Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí com vocês? A santa paz de Deus aí a todos. Vamos lá pra mais. Aqui eu vou mostrar aqui rapidinho todas as minhas apostilas, tá certo? Que vocês pedem para ver. E vou deixar o número aí abaixo do vídeo. Vai ficar passando aí o número. Para quem quiser adquirir, qualquer uma custa apenas 15 reais, tá certo? Mas antes vou ler aqui o trechozinho do Salmo 21. O rei se alegra na tua força. Ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhes concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido. Gente, Jesus se alegra diante da nossa força, do nosso desejo de vencer, da nossa oração mesmo em meio às dificuldades. Todo mundo passa dificuldade aqui na terra. Nem ele mesmo teve nem onde reclinar a cabeça. Já o inimigo não. Se alimenta das nossas fraquezas, né? Às vezes a gente, qualquer coisa, né? Se abate. Fica às vezes se maldizendo. Fica cabisbaixo. Gente, ergue a cabeça, né? Ergue a cabeça. Faz como o Jó. Foi Deus que nos deu. Tudo é dele. Bendito seja o nome de Deus em todos os momentos. É verdade. Para que Jesus nos alimente diante da nossa coragem, né? Nos sortifique mais. E não que a gente fique pensativo, fique com pensamentos negativos, certo? Para que o diabo não se aproveite da nossa fraqueza, tá bom? Só um trechinho aí da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Vamos aqui, gente. Ó, essa aqui é a de flores. É o ABC da pintura. Ela vem flores e frutas. Ela vem o risco. Aqui não dá para ver, ó. Mas ela vem o risco, tamanho normal. Vem 20 riscos. E vem também o guia de cores. É muito bom para quem está iniciando. É essa aqui. Agora eu vou mostrar as outras. São muitas, tá, gente? Tenho um pouquinho de paciência. Essa aqui é o ABC das rosas. Para quem tem dificuldade em rosas, essa é a ideal. Como vocês podem ver aqui, ó. O risco, né? Já vem marcadinho a sombra. Então não tem como você ter dificuldade nas rosas. Ela custa também 15 reais. Vem 13 páginas. Deixa eu pular aqui. Falar de cada uma rápido. Essa é... Eu amo essa apostila, gente. Aquele risco do... Da rosa do deserto. Olha ele aqui, gente. Olha aquele outro risco. Então ele vem vasos e cestas com frutas. Vem 15 riscos mais os guias de cores. Também custa 15 reais. Como qualquer uma, custa 15 reais. Só de tulipa que custa 10. Essa é a de Natal. Vem 12 riscos. Mais o guia de cores também. Tá bom? Ó. Natal. Rosas. Essa é muito boa, gente. Essa vem 10 riscos. Ela é linda, gente. Essa apostila. Ela, para quem está iniciando, rosas. Essa é a ideal. Rosas número 3. Tá bom? São 5 apostilas de rosas. Essa é a número 3. É uma das melhores para quem está iniciando. Vamos lá. Ainda tem mais. Ó. Deixa eu mostrar. Chega, Jesus. Passando aqui. Hibisco. Ó. Essa é a de hibisco. Também é muito fácil para quem está iniciando. Ela vem hibisco branco. Vem guia de cores e vem os hibiscos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu passar aqui. Essa é a apostila de rosas número 2. Ela é muito linda. Também vem marcada as sombras. Ela vem 15 riscos. Marcado a sombra. Essa é uma das primeiras apostilas de rosas que eu fiz. Uma rosa mais bem feita. Uma rosa mais difícil um pouco. É a apostila de rosas número 1. Para você que já está mais prático. Mas também ela vem marcadinha. A sombra. Tá vendo? E marcada toda a sombra. Essa é muito linda, gente. Essa apostila. Ela é de riscos variados. Ela vem 30 riscos. 30 riscos, gente. De flores, frutas, legumes. Tudo. Ela vem de tudo um pouco. Gente, e hoje é 8. Como vocês podem ver aqui. Deu 12. Amanhã teremos aula. Com a ajuda de Deus. Eu vou postar aula aí para a gente. Essa semana eu não pintei muito mais. Amanhã, quinta-feira. Vamos pintar bastante. Olha lá. A de tulipas. Está muito linda. E ela custa 10 reais. E por último. A de orquídeas. Tá certo? Essa é a apostila de orquídeas. Para quem gosta de orquídeas. Também custa 15 reais. Tá certo? Então, são todas essas apostilas que eu tenho. Para você que quer adquirir. Custa apenas 15 reais. Tá bom? Qualquer uma. A de orquídea custa 10. Ou a de tulipas. Custa 10. Eu vou deixar aqui. O número vai ficar passando. Tá bom? Deus abençoe a todos. Ora a Deus por mim. Nas minhas humildes orações. Estarei sempre orando por vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus.